Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança, bem tranquila, não pega a sua folha, é dor de sua mão Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança, bem tranquila, não pega a sua folha, é dor de sua mão Minha mãe é a Virgem Maria Ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me informar, me amar Minha mãe é a Virgem Maria 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 Minha mãe é a Virgem Maria